E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rita Contarei por aqui e hoje eu tô com ela maravilhosa, com a Camila Rocha. A gente já tava assim batendo um papo um tempão antes de começar a gravar, mas hoje a gente vai fazer uma tag que a gente vai decidir o seu futuro, é tipo um quizinho desses de revista adolescente. Vamos, gente, eu fazia todos, todos eu fazia e sempre dava uma coisa assim. Ai, nossa, eu pegava revista pra fazer, depois ficava ali somando os pontinhos. Sim, exato. Eu amava. Então, vamos lá. A primeira pergunta é que assim, né, pra começar, eu queria só falar. Menina, como assim você estuda medicina, canta, é atriz? Primeiro, gente, não tem como. Tem três futuros aí totalmente diferentes e eu não sei como que você consegue administrar seu tempo. Olha, eu confesso que tem dias que, tipo assim, é realmente muito difícil, mas eu sempre estabeleço rotina. Tipo assim, meu, de dia de semana eu vou pra faculdade, ok, beleza. Final de semana eu gravo, quando tem prova, eu estudo pras provas durante as aulas e depois quando eu chego em casa, mas eu gosto de separar muito bem os dias, pra também não misturar. Só que tem dias que acontece misturar e tá tudo bem, tem que se adaptar. É. Maravilhosa. É bem tranquilo. Tranquilo não é, né? Tranquilo, né, assim. A gente dá um surto, às vezes, ali aqui, mas tá tudo bem. Eu amo. Ah, então, eu separei, você precisa, a primeira pergunta, você precisa escolher uma única profissão dessas três, pra sempre o resto da vida, ou médica, ou cantora, ou atriz. Meu Deus. Começamos com a decisão difícil. Eu aqui indecisa, né, com os 21 anos, fazendo as três coisas, tenho que decidir. Pelo menos não define pra vida mesmo, né, só o joguinho. Tá, só o joguinho. Eu acho que eu escolheria atriz. Atriz, então, vamos lá. É, eu escolheria atriz. Gente, a medicina, você sofre tanto cabelo. Sim. É a milhação. Então, você é uma atriz, assim, de muito sucesso, faz sucesso, assim, no Brasil inteiro. Mas eu queria saber, você faz novela, cinema ou teatro? Tem que escolher um só. Pode fazer os três, mas um principal. Ah, é, nem tem isso muito. Cinema. Cinema, maravilhosa. E que gênero? É, romance, drama. Então, você tá aí no cinema, internacional. Não, primeiro não nacional, né? Nacional. É. Tá fazendo muito sucesso, tem, assim, um filme que tá todo mundo esperando. Mas você tem que escolher alguns atores pra montar ali quem vai contra-assinar com você. Quem que vai ser a sua irmã? Minha irmã? Maísa. Ai, maravilhosa. Eu ia amar. Gente, eu assisto tudo que ela faz lá pra diversas plataformas digitais. Enfim, é incrível. Gente, todos os filmes dela são muito bons. Não tem como. Amo. De verdade. E os seus pais? Uma mãe e um pai. Eu amo Adriana Esteves. Ah. Adriana Esteves. Perfeita. E Bruno Galhaço. Nossa, elenco de milhões, né? Elenco de milhões. Vamos trabalhar com elenco de milhões. Maravilhosa. Muito tudo. Seu par romântico, assim. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Tem que ser nacional, né? Aham. Nossa, que difícil. Agora, assim. Acho que o Chay Sweat. Nossa, gente. Sabe por quê? Que eu assisti na época de rebeldes. Ele era meu crush supremo. E assim, eu falava, quando eu contra-assinar, eu tenho que contra-assinar com ele. Que ele é maravilhoso. Que ele é lindo. Acho que seria. Nossa, eu fico olhando as fotos dele no Instagram e fico, Laura. Tão sortuda, gente. Tão sortuda. Maravilhosa. Casal maravilhoso demais. E aí, alguém pra ser seu rival ou sua rival. Tem sempre que ter, né? Tem que ter. Assim, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. E que eu acho que ela faz um trabalho impecável com todos os personagens que ela se propõe a trabalhar. Larissa Manoela. Ai, sim. Admiro tanto essa mulher, gente. E eu acho que ia ficar demais. Ela, de novo, assim, como vilã. Muito de vilão. Eu ia amar. E aí, beleza. Sua vida tá profissional, tá assim, certinha. Mas agora um pouco de vida pessoal. Tá. Você quer ser mamãe? A. Sim, com certeza. B. Não, obrigada. Eu vou ser a tia rica da família. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Ai, eu amo. Dependendo de como tiver minha carreira, né? Porque se minha carreira estiver emplacada, sabe? Tipo, daquele jeito, muito compromisso, muita coisa, eu prefiro ser a tia rica. Mas eu vou colocar mamãe. Eu quero ser mamãe, sim. Porque é um sonho. Então, atriz e mamãe, quantos filhos? Três. Três. Qual o sexo? Dois meninos e uma menina. Ai, eu sou mamãe. Eu tenho uma filha, tive super nova. Mas antes, quando eu pensava, eu falava, se um dia eu for mamãe, também quero três. Dois meninos e uma menina. Esse tem só ela? Só ela. E vai ficar assim por uns quinze anos, viu? Eu tenho medo de ver com vocês também. Tipo assim, eu quero três, aí eu chegar no primeiro e falar, não quero mais. É. Mas eu acho que é tão gostoso, né? Sim, maravilhoso. E quais nomes você escolheria? Eu escolheria Chloe. Ai, chique. Noah, que é super em alta. Chique também. Amo. Amo, curtinho. E... não faço ideia. Tudo bem, dá tempo da gente esperar. Deixa eu ver. Noah, Chloe e talvez Logan. Eu gosto de nomes gringos. Tô vendo que tá na gringa mesmo, né? Na gringa. É, lei da atração, gente. E aí, até uma coisa que você comentou, eu tinha colocado. O quanto que você acha que, assim, você no auge da sua carreira, o fato da maternidade comprometeria? Eu acho que eu comprometeria. É, porque compromete, né? Você... Sim, tem como, né? Por isso que eu falo, assim, depende muito do momento que eu tiver ali na minha carreira, né? Como atriz. Se você tiver com inúmeros papéis, inúmeros trabalhos, tudo acontecendo, tudo rolando, eu acho que vale a pena dar uma segurada, uma esperada. E também deixar na mão do destino, nas mãos de Deus. Porque, assim, a gente nunca sabe, né? O dia de manhã. Sim. Então, mas eu creio, eu, na minha opinião, que dá uma mexida, assim, dá uma mudada, muda até essa imagem perante o meio artístico. É verdade. Né? Então, eu acho que eu tomaria uma certa decisão, assim, antes, não tomaria nenhuma decisão precipitada, pra também emplacar em bons frutos, né? Depois dessa decisão. Com certeza, com certeza. Porque tanto visando a carreira, quanto olhando pra vida pessoal, é uma coisa que vai mudar muito. Muito. E pra sempre, né? Total. E aí, só pra terminar, se atriz, como atriz, qual meta, assim, você falaria não? Eu ia falar aqui um palavrão, mas, tipo, zerou a vida como atriz, é o que você mais queria fazer, assim. Qualquer coisa, pode jogar longe. Eu gostaria muito de atuar em um filme em Hollywood. Ai, maravilhosa. A gente joga pro universo. É uma coisa, assim, por isso que eu falo, os nomes dos filhos, já vai ser, já tá seguindo o caminho, né? Entendeu uma coisa ali, hi, good morning. É, já. I speak English. The book's on the table. Maravilhosa. E, como mãe, assim, que coisa você acha que você gostaria muito de realizar como mãe? Como mãe, é... Eu gostaria de ter os filhos, cada um numa fase. Igual a minha mãe teve. Eu me espelho bastante nela, porque, assim, eu tenho 21 anos, eu tenho meu irmão de 13 e um de 9. Então, cada um está, literalmente, em uma fase diferente. E eu gostaria de ter, assim, essa realização de você criar filhos em fases diferentes pra você desenvolver o autoconhecimento de resiliência. Sim, é verdade. É muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu até tava te stalkeando, né? E aí eu vi os seus irmãos e eu falei, cara, que legal, porque até pros irmãos, assim, você acompanha o seu irmão mais novo e aí você tem uma cabeça diferente. Tipo, eu e o meu irmão, a gente tem praticamente a mesma idade. Então, é... Sabe? É muito diferente. É, assim, é legal e é diferente porque você... Por exemplo, eu lido, às vezes, ajudando eles com problemas da vida pessoal deles, né? Tipo, ah, eu tenho problema na escola, porque aconteceu isso, 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 não tô conseguindo fazer tal prova. E aí o outro já tem com sua namoradinha e tudo muito diferente. Eu só imagino a cabeça da minha mãe. Ah, que cortada. Porque era eu com 15, entrando na faculdade com 17, o outro com 12 na escola, o outro com 4, 5. Era uma doideira. Nossa, pra administrar tudo isso. Muito, muito diferente. Mãe guerreira, né? Fala sério. E ela é super nova, ela tem 37 anos. Caramba, ela é muito nova. Ela é muito nova real. Então, ela me teve com 17. Caramba. Gente, e aí ela... Ah, mas foi bom, porque aí ela teve uma pausa até o teu segundo, né? Então, isso foi legal. Exato, foram 8 anos. Nossa, que legal, adorei. Tudo. Ai, quero ser que nem a sua mãe. Ai, gente, eu me esqueço muito nela. Ai, maravilhosa. Meu amor. Então, definimos aqui seu futuro, atriz. Com o pezinho ali em Hollywood, já três filhinhos, Logan, Noah e Chloe. Isso. Meu amo. Já montou toda assim uma família também de quem vai atuar com você nos filmes. Exato. Amei. Então, gente, é isso. Gente. Eu amei. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada por assistirem. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau.